Nesse vídeo eu vou falar sobre a novidade que tivemos aqui em relação aos lobos do Minecraft É algo bem interessante e que pode ser bastante útil, principalmente para quem joga no modo criativo Bom, é o seguinte, vocês já sabem que o Minecraft adicionou algumas variantes de lobo Temos agora 8 novas variantes de lobo e se somando aqui já temos, ao todo temos agora 9 lobos no Minecraft Só que encontrar algumas espécies de lobo aqui no jogo, cara, tá muito difícil Porque alguns lobos só aparecem em biomas bem específicos, isso no modo sobrevivência Mas o Minecraft ampliou um pouco essa questão para quem joga no modo criativo Bom, e para entender os detalhes é muito simples, está tudo aqui nessa página oficial do Minecraft Ontem vimos o lançamento dessa versão, que foi o Minecraft Snapshot de número 24W11A Olha só o que eu vou fazer, vou rolar a página aqui para baixo Eu já falei, tá legal, sobre essa atualização, mas não falei sobre algo bem interessante Que é essa questão dos lobos, onde temos aqui, olha só, as variantes de lobos Vou traduzir e ler para vocês Bom, traduzi a página e olha só o que temos aqui, variantes de lobo Aí olha o que é dito, quando convocado de outras maneiras Por exemplo, usando o ovo de geração, que é aquele ovo do modo criativo Ou então por meio de comandos A seleção da variante segue as regras naturais de uma desova Ou seja, se você gerar no modo criativo, ele vai continuar aparecendo nos locais que já aparecia Só que agora temos algumas extensões de biomas Ou seja, alguns biomas foram estendidos para receber as novas variantes de lobo Só que é importante falar, isso aqui no modo criativo, tá? Para quem tem aquele old spawn ou para quem usa aqui os comandos E bem, essas novas mudanças estão aqui nessa parte, nesses três pontos Aí o primeiro ponto fala sobre o Rusty Wolf Que é um lobo que estava programado para aparecer apenas no bioma Sparty Jungle Só que aqui é dito agora o seguinte Esse tipo de lobo será selecionado em todos os biomas jungle Incluindo a jungle comum e a jungle de bambu Mas Renan, não entendi como é que isso estava rolando Muito simples, deixa eu retornar ao jogo só para explicar para vocês E bom pessoal, já estou de volta aqui no jogo Temos aqui o old spawn para gerar o lobo E olha só a mudança que temos Antes, apenas essa variante nova de lobo, que é a Rusty Wolf Aparecia aqui no bioma Sparty Jungle Que é uma selva espaçada Onde temos essas árvores de uma forma mais distante Só que aqui no Minecraft O bioma jungle geralmente aparece próximo de suas variantes Então olha só, temos aqui a Sparty Jungle Que é esse bioma, tá legal? Onde temos esse tipo de lobo E ali já temos, olha só, uma selva de bambu, tá legal? Que é um bioma diferente E antes aqui estava aparecendo um lobo branco Mas agora se você encontrar, ou melhor, se você colocar um lobo aqui Ele não será mais branco, será o Rusty Wolf Essa outra espécie Ou seja, agora não é apenas mais no bioma jungle Que essa variante aparece no modo criativo, tá legal? Lembrando, isso aqui só funciona pelo que está escrito lá Por meio do lobo de spawn ou por meio de comandos Então olha só, se você colocar aqui no modo criativo O lobo vai aparecer com essa variante na Sparty Jungle Vai aparecer aqui também, olha só, na jungle de bambu E também, olha só, na jungle tradicional Que está logo aqui do lado A jungle tradicional é essa aqui Que tem, olha só, as árvores bem próximas e bem altas Vamos descer aqui rapidinho Deixa eu colocar aqui Vamos testar E realmente está funcionando Ou seja, para quem joga no modo criativo Agora temos aqui a família ou a variante Rusty Wolf Aparecendo em todos os biomas jungles E não é apenas no bioma jungle, tá? Então vamos voltar lá no artigo E conferir que essa mudança aconteceu para algumas outras variantes Ah pessoal, antes de prosseguir Eu quero aproveitar para recomendar esse vídeo Que eu já postei aqui no canal Onde eu mostrei cada variante de lobo E os biomas específicos que lhes aparecem Então se você está com dificuldade em encontrar Eu super recomendo esse vídeo Vou deixar o link aqui na descrição E quero aproveitar para recomendar esse vídeo de Seed Onde eu mostrei um Seed muito legal na Bad Jork Onde, digamos que no ponto de spawn Aparecem todas as variantes de lobos Bem próximo do ponto de spawn Você encontra todas as variantes Eu vou deixar o link também aqui na descrição E agora vamos prosseguir Bom, e de volta aqui no artigo Agora vamos para o segundo ponto Falando sobre spot de wolf Que no caso é variante lobo pintado Aqui fala que ele agora será, olha só Selecionado em todos os biomas da savana Antes era apenas na savana platô Mas agora ele vai aparecer na savana comum E também na variante do bioma savana Barrida pelo vento E deixa eu mostrar, tá legal de forma rápida E bom, já estou de volta aqui no jogo E olha só que interessante Estou aqui na variante do bioma savana Que é a barrida pelo vento E reparem que ela é bem assim, bem diferente Temos alguns blocos que não tem grama E aqui agora no modo criativo Se você colocar aqui por meio do ovo de spawn Ou então por meio de comandos O lobo pintado, que é o spot de wolf Vai ficar aparecendo aqui, tá? Mostrando que ele agora aparece nesse bioma Antes era apenas no outro bioma da savana Que era a variante da savana platô Mas agora aparece nessa variante aqui E também na variante comum da savana Deixa eu até mostrar outra variante E prontinho, a outra variante Essa aqui é a savana comum Ou seja, agora no modo criativo Esse tipo de lobo aparece em todos os tipos de bioma da savana Aqui na savana comum E também olha só aqui na savana platô Que é essa variante um pouquinho mais alta Olha só o top E ainda tem outro lobo que também recebeu essa atualização Essa mudança Bom, e a última mudança que tivemos Essa aqui Sobre o striped wolf Aqui fala que agora essa variante Vai ser selecionada em todos os biomas bedlands Incluindo aqui a bedlands comum E também olha só a chamada eroded bedlands Antes estava sendo gerado apenas na uda de bedlands Cara, isso aqui que o Minecraft está fazendo é bem interessante Porque essas variantes de biomas Em alguns casos são bem semelhantes Estão muito próximas Mas bem, vamos conferir isso também dentro do jogo Bom, e de volta aqui no Minecraft Olha só que legal Agora essa variante de lobo Aparece aqui nesse bioma bedlands Está legal, ele não estava aparecendo Ele aparecia aqui na uda de bedlands Que é mais ou menos essa variante E agora ele aparece aqui Aparece nessa outra variante da bedlands E também aparece em outra variante Que eu tenho acabado de visitar Deixa eu ver Não é essa aqui Eu acho que é essa outra variante Que é a chamada eroded bedlands Então olha só Agora aquela variante Aparece em todos os biomas bedlands E só lembrando que isso não estava acontecendo Quando você jogar no modo criativo E tentar gerar um lobo Em uma variante de bioma Que não era aquele bioma exato Que o lobo aparecia Que a nova variante aparecia O lobo vinha gerado Com a skin branca Aí o Minecraft decidiu ajustar isso aqui Bem, mas a grande questão é Será que essa mudança vai chegar Para o modo sobrevivência E pessoal Por mais que eu gostasse Que isso chegasse aqui Eu acho que não Porque se isso acontecer Vai ter lobos gerados Em muitos biomas no jogo E eu acho que a proposta dos lobos Não é digamos que ficar sendo gerado Em tantos biomas assim Portanto Essa mudança Provavelmente vai ficar apenas Para um modo criativo Mas Possa ser que venha Para o modo sobrevivência Mas particularmente Eu acho um pouco difícil Ah pessoal É importante falar Que essa mudança É algo experimental Por enquanto Chegou apenas A Japshot Para a Java Edition Não chegou Para a Bedrock Mas se chegar Eu falo aqui também No canal Beleza Mas bem Para finalizar Agora escreve aqui Nos passos de comentários A sua opinião O que vocês acharam Nessa mudança Curtiram? Sim ou não? Escreve aqui nos passos de comentários Beleza? Então bem pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas atualizações E eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou!